Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sra. Secretário de Estado, irei partir as minhas questões em várias intervenções, de forma a que a Sra. Ministra tenha tempo para responder a cada uma delas e, portanto, em cada intervenção irei fazer-lhe apenas uma questão. Recentemente, o país e também esta Câmara teve conhecimento de uma realidade que eu penso que ninguém quer que aconteça num ensino superior. Tratam-se de situações e relatos de casos de assédio que têm caracterizado as instituições de ensino superior. Sabemos, neste momento, que estão a decorrer processos internos de averiguação, naturalmente, das circunstâncias e de eventuais responsabilidades, mas queria, nesta minha primeira questão, perguntar à Sra. Ministra o que é que o Sr. Ministério pensa fazer e quais são as ações que têm delineadas para dar resposta a uma preocupação, a garantia de que a Universidade, os politécnicos e todo o sistema de ensino superior está livre de situações de assédio. Muito obrigado, Sra. Deputada Alexandre Poço. A palavra a Sra. Ministra para responder. Sra. Ministra, faça a pergunta. Muito obrigada, Sra. Presidente, e peço desculpa pelo erro de protocolo. Muito obrigada, Sra. Deputada Alexandre Poço. O Governo condena toda e qualquer forma de assédio e discriminação baseada na nacionalidade, género, orientação sexual ou outra. As instituições de ensino superior são espaços de liberdade e de promoção dos valores de igualdade e respeito, sem qualquer tipo de discriminação em razão do género, orientação sexual, nacionalidade ou outra, e não devem ser convenientes com as instituições que violem esses princípios. As instituições de ensino superior têm autonomia disciplinar, pelo que são os respectivos dirigentes máximos que têm poder disciplinar sobre esta situação. De qualquer das maneiras, aquilo que eu gostaria de informar é que não foi recebida nenhum tipo de denúncia ou queixa no Ministério ou de qualquer entidade sobre a nossa direção. E, se forem recebidas, serão de imediato remetidas à Inspeção Geral da Educação e Ciência para Averiguações. Muito obrigado, Sra. Ministra. Novamente ao Sr. Deputado Alexandre Poço, se faz favor. Muito obrigado, Sra. Ministra, pelos esclarecimentos. Um tema que também tem estado na ordem do dia e de que, infelizmente, a Sra. Ministra não recebe um grande legado da parte do seu antecessor, tem a ver com a saúde mental. Os problemas da saúde mental, a que muitos chamam a pandemia invisível, têm tido uma particular incidência nas instituições de ensino superior e nos estudantes do ensino superior. Ora, quando consultamos o Orçamento de Estado para 2022, verificamos que, quer no Orçamento, na nota explicativa e hoje também aqui na sua intervenção inicial, este tema não mereceu qualquer referência. E, portanto, pergunto-lhe também, Sra. Ministra, tendo em conta que o histórico não é famoso e que o seu antecessor remetia muitas vezes a estes problemas para colóquios, palestras e seminários, o que é que tenciona fazer para dar uma resposta aos problemas de saúde mental que caracterizam o dia-a-dia das instituições de ensino superior, mas mais do que isso, que caracterizam as angústias, a ansiedade e os problemas de muitos estudantes que frequentam o nosso ensino superior. Muito obrigado, Sra. Deputado. Ainda dispõe 2 minutos e 54. Sra. Ministra, 2 minutos e 31. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputado, pela questão. É evidente que é um tema pertinente e estamos preocupados. De qualquer das maneiras, não referia-se assunto no discurso, nem está propriamente indicado no Orçamento de Estado porque é um assunto que é da responsabilidade das próprias instituições, daí não ter sido focado. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. A palavra, novamente, ao Grupo Parlamentar do PSC. Sr. Deputado da Assessão pela Seleção. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, não sei se acompanhava as audições do seu antecessor, mas esta primeira resposta que me deu, infelizmente, espero que não seja assim no futuro, mas, infelizmente, pode ser um mau pronúncio para os problemas candentes que temos nesta área porque a autonomia, e nós criticámos muitas vezes esse aspecto, a autonomia não pode nunca servir de desculpa para uma desresponsabilização. Esperemos que mude essa postura relativamente ao seu antecessor porque era algo que a nossa bancada sempre entendeu que, concordando com a autonomia das instituições de ensino superior, ela não pode servir para uma desresponsabilização perante os inúmeros problemas que surgem. Mas registámos a questão. O tema que tenho a fazer-lhe ainda no tempo, ainda vou fazer mais duas questões, tem a ver com o abandono escolar. Infelizmente, o nosso país tem tido uma incapacidade de monitorizar, estudar, documentar, analisar e perceber os factos que conduzem às situações de abandono escolar e, por isso, muitas vezes, somos apenas levados a considerar que ele se justifica apenas por razões económicas e sociais. Já, também, dentro da legislatura, com o seu antecessor, desafiámos inúmeras vezes a que fosse feito um levantamento, um estudo anual, uma avaliação das causas, impactos e realidades que caracterizam o abandono escolar. Foi-nos sempre respondido que o sistema Infocursos era a informação estatística que existia. Ora, o Grupo Parlamentar do PSD entende que é uma má ferramenta e que o país precisava de ter um sistema que monitorizasse o abandono escolar. Eu, portanto, perguntava-lhe, Sra. Ministra, o que é que tenciona fazer para que, de uma vez por todas, o nosso país consiga conhecer a realidade e o que justifica que os estudantes abandonem o ensino superior. Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Ministra para responder. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu ia pedir a autorização se o Sr. Secretário de Estado poderia responder a esta questão. Faça favor, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas as Sras. Deputadas e Srs. Deputados. E reiterar os cumprimentos da Sra. Ministra e o gosto e honra que é estar aqui. Eu agradeço a pergunta porque, de facto, eu acho que é uma questão muito importante a questão do abandono escolar. e, aliás, relacionava também com a questão anterior que o Sr. Deputado questionou sobre a questão dos impactos da saúde mental, da deterioração da saúde mental e da pandemia. Nós temos várias dificuldades na questão do abandono escolar. Uma das principais dificuldades é porque a identificação das situações de abandono escolar é normalmente feita numa situação já muito tardia por parte das instituições. Os estudantes que abandonam muitas vezes não informam as instituições que abandonam. E, portanto, nós temos que ter um caráter muito mais, uma atitude muito mais preventiva face àquilo que acontece. E, nesse sentido, há um projeto que tem estado a ser desenvolvido, apoiado no quadro dos projetos Simplex com o recurso de inteligência artificial, para identificar mecanismos indicadores que permitam monitorizar situações de risco do ponto de vista do abandono. O projeto teve alguns atrasos por causa da pandemia. Portanto, as instituições de ensino superior que têm estado a desenvolver esse projeto pediram-nos mais há algum tempo, porque isso implicava a recolha de informação, a recolha de inquéritos por parte dos estudantes. E, como compreenderão, o período da pandemia não facilitou do ponto de vista desse contacto. Mas nós contamos de ter informação em breve, no sentido de um esforço que seja convergente entre o Ministério da Ciência de Tecnologia e de Ensino Superior e as instituições. É óbvio que isto é uma responsabilidade, em primeiro lugar, das instituições, porque elas têm a sua autonomia pedagógica, científica. São elas que conhecem muito melhor o terreno e a situação de cada um destes estudantes e, portanto, fazê-lo de uma perspectiva centralizada. Mas, do nosso ponto de vista, toda a disponibilidade para acompanhar e para apoiar as instituições e para salientar as boas práticas que nós já temos e que fazem com que, quando nós olhamos para a informação não só nos infocursos, mas nas estatísticas da Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência, nós vemos que tem havido, ao longo dos últimos anos, uma diminuição do abandono, dos estudantes do primeiro ano, que é um ano crítico do ponto de vista da integração dos estudantes e do seu sucesso do ponto de vista académico, em vários dos tipos de formação de ensino superior. E, portanto, é provável que a pandemia nos crie mais desafios, mas, certamente, que estaremos atentos a isso. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Governo esgotou o seu tempo, mas o PSD tem 58 segundos. Sr. Deputado Alexandre... Já podemos dar para isso? Não, não, não. Desculpe-se. Olá, Sr. Deputado, espera. Muito obrigado, Sr. Presidente. Utilizarei pouco tempo e entrego o meu tempo à Sra. Ministra e ao Sr. Secretário de Estado. Já percebemos, pelos números que nos facultaram, qual é que será o investimento total no Plano Nacional do Alojamento para os estudantes do ensino superior. Sabemos bem que este plano e a execução dos últimos anos têm sido uma história de promessas por cumprir. Hoje, e na informação do Orçamento de Estado, temos acesso à informação relativa aos 85 milhões de euros já em 2022, mas eu penso que a pergunta que os estudantes mais querem saber é quantas mais camas, quantas camas novas vamos ter já neste ano de 2022? Sr. Deputado, 12 segundos para responder. 21. Sr. Deputado, matemática, tem que ser tempos negativos, tem que compensar e, portanto, 12 segundos ao Governo para responder não me parece razoável, mas a Sra. Ministra fará um esforço de síntese. Faça uma resposta muito curiosa, Sra. Ministra. Este ano em concreto ainda não lhe poderemos dizer o número, mas até 2026 são previstas 15 mil camas. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está?